E aí moçada, tudo jóia? Beleza! Estamos aqui já logo cedo. Seis e meia da manhã agora. E eu vim aqui no ar do cantor pegar ele. O colega dele, o Rafa. E hoje vai ser vaquejada. Hoje... Como é que é o trem aí, Santoro? Rapaz! Não está com frio não, pô. Não, eu vou correr quatro de cima da manhã. Ah, porque está paradinho o barriguinho do tanquinho, ó. Então está preparado. Ai ai. Hoje é dia de vaquejada, Vim aqui pegar ele para a gente pegar os boi lá no Zóinho. No caso do Zóinho. É. Daqui a pouco vai ter treino aqui na pista. O pessoal vai vir olhar uma ego aí para comprar aí. É. E aí a gente vai mostrar a bicha se derruba boi ou se não derruba. Hoje eu não... Não é aquele dia não, viu gente? Que a gente vai correr boi ou mais Zóinho não. Hoje é só os vaqueiros. Aí o Rafa aqui que é profissional, ela adoracida aí. Ah! Ele adoracida. Ô, mas aí é puxador de boi ainda não? Aí é. Tem cara de quem dá um tombo no boi. Essa aqui é... Qual que é? Aquela ali, né? Olha aí, galera. É. É só a gente olhar. A gente ir fora olhar essa ego aí. A gente ir aqui na pista aqui do Igor mostrar. E aí a gente vai mostrar tudo para vocês. Vamos simbora. Vamos para a frente. Vamos que vamos, né? Mais tarde nós vamos ver o resultado. Vai. Lembra o carcerzinho para estar quente. Eu peguei agora aí. Bom. Olha ele aí. Pega lá. A minha piscina aqui. A minha piscina aqui. A minha piscina aqui. A minha piscina está muito bem porque eu caí bem. Eu preciso ver que tem um solzinho quente. A minha piscina vai segurar. Vai para o carcerzinho. É tudo que faz isso? É... Tudo que eu estou me vendo café aí. Vai ficar bom de café aí. Vai estar certo. Chega também em sentir um pé. Aqui no pé aqui na Candela, olha. Pela frente aí, tem um bocadinho no garrinho de tronco Nas quilhos de nadal aí Não abusa, né? Não tem nada não Nada não? Só tem um vaqueiro do olho É Pode ficar sem camisa mesmo Não tem nada não Pode desculpa Pode desculpa Aí galera, a gente tá precisando de detergente é só pra lavar prata E o homem se dar o trato no pelo do animal é que detergente Falta mais coisa aqui é porque nós estamos enganjados É Pra ficar no grau Na verdade a égua tava quente, né Craig? É, essa égua tava lá na pastagem, tava solta lá e chegou ontem de noite Vou dar uma arrumada Vou dar uma ajeitada nela Mas ela também vai passar hoje? Na esteira Na esteira Ela não tá atletizada pra poder derrubar não, né? Vou botar ela na esteira É porque ela tá destreinada, né na verdade É porque na verdade nós estamos enganjados de esteira e hoje valendo mesmo é essa aqui Quem tem que mostrar o trabalho é essa aí Entendi Essa é a do negócio Essa é a do mestre Dois doutor aí O homem é doutor e vaquino, né? É, né? É E tá girando em torno de quantas? Como é que me dá? É vinte e cinco Vinte e cinco Vinte e cinco? Essa aqui também tava solta Tem sete meses Essa aqui só tem dois meses solta Essa aqui tem sete meses Agora aí quando tá presa Agora aí quando tá presa Ela não tá parecida com o seu no dia a dia A cor é bem diferente Quando tá presa durante os trinta dias aí É de vergonha, viu? Mas mesmo... Tem o quê? Tem mais de trinta dias que ela tá solta, não tem? Tem aí, pô Acho que ela tava presa daquela vez que tu derrubou os boi aqui Pois é galera, é isso aí Hoje a gente vai mostrar o passo a passo aqui Agora a gente tá saindo lá pro Zóinho daqui a pouquinho É só comer um cuscuz ali Que o Rafa vai botar o cuscuz no fogo É Minha anda sem comer também não Vamos trabalhar Aí Vamos mostrar o passo a passo Vamos buscar os boi Vamos buscar os boi ali no Zóinho E mais tarde a partir das... Mais tarde a partir das dez da manhã A gente vai começar a passar os boi E a gente vai mostrando tudo pra vocês aí nesse vídeo, viu? É Vamos dar like, vamos se inscrever Só a boca da pista como é que tá aí Vamos empurrar o dedo como que tá com a peste Olha aí a pista toda aradinha Toda no ponto Homem arrumou... Botou madeira no... Rapaz Deu arrumada lá Tá no bonito dos outros É doido Vai levar lá pra ele, ô Tô Pra onde? Leva ela lá e mais lá Que eu vou... Lá que eu vou botar... Tomar em qualquer lugar lá E aí Eu me agradeço O amor da sua vida Mas perder... Ei, fora gréssimos assuntos Citados ao meu respeito Tudo que vivemos juntos Se for por me tá lhe feito Consultando os sentimentos Decidi que o casamento Da gente chegou ao fim No que imaginei que um dia A vida a dois que eu pedia Fosse mudar tanto assim É isso aí moçada, ó Tamo saindo aqui da casa do Igor Pra gente buscar o robô Pra gente correr uma vaquejada Daquela de luxo Daqui a pouquinho O que chama? Vambora, menino Se liga lá no salão da aquecimento do creme Que já vai reclamar agora Rafa do posto pra esse bom Tchau E aí, Zói? E aí, velho? Beleza Boitando a selinha no cavalo, né? A gente anda aqui pra fazer Fazer um campo ali Vai buscar os boi pra cá? Vou buscar um boi ali Tu vai botar boi no chão hoje, não? Não Oxinha Vai Rapaz Eu nunca corri vaquejada, não Como é? Pra você não derrubar boi, velho Olha aí, Igor É? Diz que nunca correu vaquejada Tava dizendo naquele dia o quê? Que derrubava boi de quantas arroba? Foi Quem saiu? Você Diz que boi de quarenta arroba quanto maior melhor Diz que não gosta de boi pequeno não Agora você tá dizendo que nunca correu vaquejada, rapaz? Confundiu Confundiu, pô Não Eu falei que um primo meu corria boi com quarenta arroba, um primo meu Rapaz, os vídeos estão no YouTube, pô, vai puxar e vai ver que você é mentiroso Você disse que tem raiva de quem mente? Pior que eu mesmo É, mas você falou nas provas dessa aí, agora você tá saindo de... Pior... Você lembra do dia que ele tava dizendo aí que boi do tamanho que viesse que ele derrubava? Lembro, falou mesmo Aí já tá dizendo agora que nunca correu boi na vida Ele falou mesmo, eu também tava no dia Pois é Quem falou? Quem falou? Você falou Fala o quê, filha da puta? Fala o quê, filha da puta? Tu viu eu falar nada, filha da puta? Rapaz, não xinga a mãe do menino não, pai Que nada, rapaz, que nada Esse vagabundinho vem Vem pra aqui com história besta, rapaz Quer dizer que tu nunca falou? Tu nunca falou? Eu? Rapaz, se eu falei eu não lembro não Ah, tá certo Olha aí galera, botando a cela aqui nos animale Que agora... Igor, mas vai ali no pacho buscar os boi Buscar os turinos, né Igor? É Escolha os maiores, viu? Não escolha boi pequeno não Bota pressão não Senão o homem não compra a égua do homem, rapaz Quando o cara vê um cavalo derrubar um boi bem grandão Então o cara fica alegre demais Pior é se não cair, né Igor? É Voltando a cela em QT aqui Que daqui a pouco tem... Tem trampo Chama, chama Aí moçada, boiada chegando Pior ai menos... Fui a gente, cheio Não gosta claro, assim sabe eu melhor Só 못 ver Aí vai separar os boi que vai correr a vaquejada daqui a pouquinho. Aí vai separar os boi que vai correr, né? Tinha uma pedra comigo ali uma vaca agora! Foi mesmo? Percura aí, rapa! Tu foi o que? Só de ver ele te assobrou com aí! Só de ver ele se assobrou com aí só! Foi mesmo? Ô rapaz, que pena que eu não tava pra filmar, hein? Lá que ela faz umas 25 arroba. É mesmo? 25 arroba lá. Pena que eu não tava lá, cara. Ô rapaz, faltou a sua presença lá. Foi, rapaz, eu tava resolvendo umas coisas ali. Faltou o tio, não sabe? Deu dentro do carro de andar, dentro do carro de andar e ela veste um pouco. Um pouco, ela virou. Foi. Mas tu chegou a tocar nela? O que? Vai cair só, é. Vamos agora separar a boiada pra nós levar pra dar, pra dar queda. Aô! 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 Que catar! Que catar ali, né? Liga, velho! Ela tá bem catando já! Vem cabrinho! Você é pra cá? E aí, ué? E aí? Como é essa história aqui, Zoyinho, derrubou uma vaca? O Romer, não faz brincadeira não, não pode dar razão, cara. É mesmo. Zoy? Eu digo, tira aí, Zoyinho. Essa vaca não, pô. Não via nova, não era vaca não. Eu... Não via novinha, novinha. Rapaz, tirou. O gato tem tanto medo do hula. Quando acabou de tirar, não via. Foi e detiu. Se não quero correr não, porque aqui eu não tenho recurso não. Detiu. É o que mesmo? Um berrezinho, um berrezinho. Ô, um berrezinho. Judeu bichinho não, mala de conduta. É um berrezinho aqui. De galé. É um berrezinho. Vai atrás dele. Ele vai atrás dele. Vai atrás dele. É um berrezinho. É um berrezinho. É um berrezinho. Era filho de uma erva. Eu não me concediante. Vai. 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 Porra. Esse foi bom lugar, eu vou fugir do cairão. Entendeu? Com a banteiga. Aquele, aquele bebeu, Zoyinho. Aquele bebeu. Aí está na separação da boiada Já, 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 já João de que? João de que? João de Merkir Aí Pombo russo Rapaz Está preparado Rafa Não faça raiva não Acabou 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 Vamos passando esse daqui para cá Seja aí ué Para não dar mandura Vamos deixar sair Seja aí ué É para abrir a caixa daqui de novo? Bota a carreira para ele Essa aqui já pode abrir? Não Chama Boi Marroeira Boi Marroeira Essa maluca toda sai aqui Pode ir Vem nos cocos Vem nos cocos Não é essa não maluco Essa aqui ele derrubou Um mento e outra apoia Vai 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 Deixa ele vai Deixa ele vai Tchau